Hoje eu vim fazer uma programação um pouquinho diferente dos parques de Orlando e até uma dica para quem quer fugir de lá, que é uma opção de passeio que não envolva parque e tal então eu vim para Winter Park, que é uma cidadezinha bem do lado de Orlando, aos 30 minutos e no sábado, legal, tem uma feirinha, o Farmer's Market, que é uma feirinha dos produtores locais olha só aqui atrás de mim então eu vou dar uma explorada, dar uma passeada aqui para que vocês verem Aqui são frutas e vegetais frescos, ali tinha umas flores e aqui tem umas quentinhas também então é legal vir comer alguma coisa, comer alguns snacks Um detalhe importante é que essa feira só fica até uma da tarde Um detalhe importante é que essa feirinha acontece só os sábados e ela dá sete da manhã a uma da tarde então tem que vir ali na parte da manhã para poder aproveitar tem vários snacks e coisinhas que você pode comer então é legal vir de repente almoçar por aqui A cidadezinha também tem vários restaurantes, depois eu vou passear mais um pouquinho para vocês verem mas aqui atrás de mim tem limonada, tem crepes ali, deixa eu chegar ali no crepe para vocês verem É bem legal, é um clima bem familiar, amigável aqui os crepes Acabei de comprar uma limonada aqui nesse quiosquezinho de limonadas e é limonada natural mesmo, que é bem difícil de encontrar aqui nos Estados Unidos normalmente são aquelas mais industrializadas, então tem limonada normal, tem de abacaxi, de morango tá bem gostosa tem toda essa parte aqui do lado de fora e aqui dentro desse prédio aqui também tem mais outras coisas que eu vou lhe mostrar para vocês vamos lá Nossa, a fila está grande aqui, deve ter alguma coisa boa, vamos tentar ver o que é Ah, são bagels, que é tipo um pãozinho que você pode rechear, escolher com o que vai rechear Agora eu estou no parquezinho da cidade, bem em frente ali a feirinha já fica o parque super bonitinho também, super agradável, vou mostrar um pouquinho para vocês Olha, tem um rapaz aqui tocando violino Tem uma fonte ali na frente, olha só É super calmo, a feirinha está ali super agitada, cheia de gente e o parque bem calminho, bem agradável tem... lá para trás tem um gramado bem grande também Música Aqui tem esse gramado bem grande e bem em frente ali tem a Park Avenue, que é a avenida principal, cheia de restaurantes eu estou indo para lá, é legal dar uma passeada ali também, quer ver? Vamos lá Essa rua é bem bonitinha, tem várias lojas e restaurantes com mesinhas na rua, olha me lembrou um pouco a Califórnia aqui é bem charmosinho, bem agradável, ainda mais agora que é um templo super agradável acho que vale a pena tirar um sábado para vir aqui passear dá para colocar no meio do seu roteiro como um dia mais relax, assim para sair da maratona de parque, daquela correria de parque vim dar um passeio aqui em Winter Park bem legal agora eu entrei tipo numa galeriazinha e cheguei aqui nesse espaço aqui que parece até meio escondidinho tem uma loja ali só de vinagre, vinagre não, de azeite de oliva e tal é uma loja só de azeite de oliva, especiarias, bem legal ali tem um bistrô isso tudo meio escondidinho aqui, a gente foi entrando e passeando e achou vim aqui para um... é tipo um shoppingzinho a céu aberto, pertinho ali da onde eu estava no... em Winter Park mas eu tive que vir de carro, é mais ou menos um quilômetro e meio da região do parque e tal e é legal porque tem vários restaurantes eu vou mostrar nesse aqui no Brio que é um que eu adoro, que eu já conheço vou mostrar depois para vocês mas fica a dica também, depois eu vou colocar o endereço certinho na descrição do vídeo tem vários outros restaurantes aqui tem X-Cake Factory enfim, tem um monte, tem lojinhas também não sei se são baratas mas é um passeio legal também se quiser alguma outra opção de restaurante e tal esse Brio eu recomendo, é estilo italiano, é muito bom então, já sentei aqui no Brio o restaurante é bem grande eu já fui em outras unidades do Brio para as cidades eu gosto muito é estilo italiano, então, mas tem frutos do mar tem raça, vem frango é... eu já pedi um frango... é... para a Reggiana para experimentar e eles já trouxeram agora aqui no Brio então, fica a dica não é caro os pratos ficam entre... 13, 14 dólares até uns 20 dólares por prato principal é mais ou menos a média padrão de restaurantes desse estilo tipo, outback, enfim estou terminando então meu dia aqui em Winter Park eu acabei de almoçar ali no Brio esse aqui é um plaza que é mais uma... são várias lojas e restaurantes espalhados com estacionamento em volta então eu comi no Brio, como eu falei para vocês tem o Olive Garden ali também enfim, tem várias opções e esse passeio aqui de Winter Park dá para fazer em umas 4 horas, 5 tem algumas outras coisas para ver que eu acabei não indo tem um passeio de barco ali que é muito legal também que dura uma hora mais ou menos tem outros parques por aqui então dá para gastar um tempinho maior é... é uma dica legal para quem quer fugir da rotina de parques quem quer uma opção além dos parques então espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí e aí e aí